E um homem de 34 anos foi esfaqueado ontem à noite na Vila Fátima, bem próximo à linha férrea de Penápolis. Eu vou agora falar ao vivo com a repórter Jéssica Tábuas, que tem mais informações desse caso pra gente. Boa tarde, Jéssica. Qual o estado de saúde dessa vítima? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. A vítima está internada em estado grave na Santa Casa de Penápolis. De acordo com a polícia, dois homens, um pedreiro de 36 anos e um entregador de 40, golpearam a vítima pelo menos seis vezes a facada. Segundo testemunhas que estavam no local, a vítima teria tentado agredir os autores primeiro e pra se defender eles acabaram reagindo e agredindo o homem com uma faca. Os suspeitos tiveram apenas alguns cortes nas mãos e também no ombro e foram encaminhados ao pronto-socorro. Lá receberam atendimento e foram liberados. Em seguida, os dois foram presos em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhados à cadeia pública de Penápolis. A faca utilizada no crime ainda não foi localizada. Viu, Andréia? A polícia passa a investigar agora esse crime. E aí